Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos trazendo mais uma novidade para vocês que acompanham o canal aqui Dessa vez eu trago um gabinete Full Tower da RioToro, o CR1288GT Vamos chamar ele de Prisma RGB porque eu acho que fica bem mais fácil É um gabinete que tem com certeza um visual muito agradável, muito bonito com esse RGB enorme aqui Tanto na frente quanto na lateral e aqui embaixo Então as duas laterais aqui com RGB embaixo e essa fita enorme aqui na frente E o mais interessante, a frente desse gabinete é de mesh, é de malha, essa tela toda furadinha para facilitar a ventilação Às vezes a gente compra o gabinete aí pensando na beleza, na estética e esquece da refrigeração Aqueles gabinetes que tem a frente de vidro são muito bonitos e tudo mais Mas eles só tem um lugar para puxar o ar, aqui de baixo E muitas vezes só vem o fã lá na foto E aí o pessoal monta o micro, o micro vira uma estufa, fica esquentando ainda Ainda mais para quem vai montar um Ryzen, que é o caso do cliente aqui Então junto com ele, acessei o site da Terabyte, estávamos vendo lá quais são os gabinetes E ele acabou optando por esse gabinete Você vai encontrar gabinete da RioToro Começando na faixa de R$270 até R$900 no site da Terabyte Shop E ele acabou escolhendo esse e eu achei que foi uma excelente escolha Não é o mais barato dos gabinetes, mas é um gabinete que vai ficar com ele por muito tempo Então dá para usar nessa máquina que ele vai montar e continuar usando o mesmo gabinete Para projetos futuros, afinal, quem gosta de hardware sabe Que a gente vive fazendo um upgrade, trocando peça E o gabinete vai ficando aí, você troca a placa de vídeo, continua com o gabinete Troca a placa mãe processador, continua com o gabinete E é um gabinete por um bom tempo Ele tem esse charme aqui, dessa quina chanfrada Que é bem interessante, não é aquele gabinete que é quadrado nem em cima nem embaixo Tem chanfro dos dois lados E essa tela toda de mesh aqui vai puxar o ar direto aqui, da frente do gabinete Então ele vai puxar Ah Leandro, mas vai encher de poeira, porque tem uma tela aí na frente Aqui atrás, se você puxar, você vai abrir essa frente Já tem ali filtro de poeira em todas as entradas E não é só aqui na frente Tem um filtro de poeira com imã Aqui na parte de cima, olha que legal, aquele filtro de poeira magnético Que basta puxar E aqui também, na parte de baixo, também tem filtro de poeira Deixa eu puxar aqui Olha aqui, ó Filtro de poeira, basta ir lá no tanque e lavar Bem simples aqui de remover Tanto de cima, quanto de baixo Tem um outro desse na parte de trás, lá na fonte Deixa eu colocar aqui de volta Pronto Então com certeza essa é uma opção de gabinete muito bem refrigerada Deixa eu mostrar um pouquinho aqui os efeitos RGB Então aqui na parte de cima, você encontra as portas USB O lugar para você ligar fone de ouvido Caixinha de som e microfone E também os controladores de LED aqui Eu vou mostrar aqui só as funções básicas No final eu vou deixar com a luz apagada aí Alguns dos efeitos para vocês conhecerem Mas olha, RGB aqui Então está brilhando tanto a frente quanto a lateral e embaixo aqui Na cor que eu escolhi Amarelo, azul, ciano Roxo, branco O vermelho aí clássico Eu gostei dele assim Vermelhão e eu também tenho efeitos que eu posso colocar nele aqui Os mais diversos Esse que dá uma piscada e volta Eu tenho esse que vai alternando entre as cores Olha que legal, entre diversas cores É só você apertar e escolher o efeito aí Que você acha que fica mais legal Vou deixar esse daqui por enquanto Deixa eu virar o gabinete para mostrar a lateral Aqui na lateral você tem todo o RGB aqui Tanto desse lado quanto do outro Aqui a marca Ryotor Quatro parafusos E uma frente de vidro temperado Eu vou remover aqui com cuidado Basta desrosquear Ah Leandro, eu não gostei desse parafuso vermelho Eles já se preocuparam com isso E mandaram junto no kit aí Um parafuso desse na cor preta também Então você pode escolher aí qual vai combinar melhor Com o seu setup Deixa eu tirar aqui O último parafuso É um fumê bem clarinho Muito bonito Vai ficar muito legal aí as peças dentro Com o RGB Com esse fumê dá para ter uma ideia aí Da transparência Deixa eu colocar ele aqui no cantinho Mostrando a parte de dentro para vocês As duas fãs de 140mm Que já acompanham o gabinete aqui na parte da frente Puxando o ar frio da frente aqui pela tela de mesh Levando o ar aqui para dentro do gabinete E tem uma fã aqui que já acompanha no fundo Para tirar o ar quente Fazendo um ótimo airflow aqui Um ótimo fluxo de ar dentro do gabinete Pegando o ar frio de fora E tirando o ar quente aqui por cima Como o meu cliente vai usar um Ryzen Com uma placa de vídeo potente Eu adicionei mais três fãs de 120mm Aqui na parte de cima Essas não acompanham São opcionais Também da marca Reutoro Se você quiser ver o review com as fãs Eu vou deixar aí no final do vídeo A explicação completa da montagem das fãs RGB O legal de colocar a fã da mesma marca aqui É que eu aproveito a controladora Para controlar ao mesmo tempo a frente do gabinete E as três fãs aqui no topo Ainda tem espaço para colocar mais uma fã aqui embaixo De 120mm Ou se você quiser trocar essa que veio no fundo Dá para colocar uma de 140mm Mas já vem com o gabinete Duas de 140mm na frente E uma de 120mm no fundo Fã comum sem RGB Eu acrescentei mais três Aqui na parte de cima Para puxar todo o ar quente E jogar para fora Você vai ver a parte de instalação da placa-mãe Aqui onde você pode instalar qualquer tipo de placa-mãe ATX, micro ATX, ITX E até as placas-mãe gigantes E ATX Então nesse espaço você vai instalar aqui a placa-mãe Vem um, dois, três, quatro, cinco compartimentos Para você passar cabo Todos eles emborrachados aqui O que deixa muito bonito o gabinete E protege o cabo Vou mostrar aqui a parte de trás do gabinete Aqui o fundo Aqui no fundo você vai ver o espaço da fonte E ainda tem três dedos aqui De espaço Para o ar quente sair aqui E não contaminar O compartimento onde fica o processador A memória e tudo mais Você vai ver o lugar do espelho da placa-mãe A fã de 120mm Que já acompanha aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Espaços para você colocar placas Mais um espaço perfurado aqui Então tem uma traseira aqui Bem imponente Para você colocar qualquer tipo de micro E o detalhe aqui do chanfrado na parte de cima Deixa eu mostrar a parte de gerenciamento de cabos aqui Do outro lado Antes deixa eu mostrar Na parte de trás Mais um filtro de poeira Esse é o da fonte Bem fácil de tirar, lavar E instalar aqui o gabinete Completasso Aqui no outro lado Você tem um espaço do LED Aqui Eu desliguei a fonte agora No momento Uma chapa Você remove com um parafuso de dedo Aqui Então basta Deslosquear com a mão Vou puxar É uma chapa Bem firme E agora aqui um espaço Que ninguém vê Que fica escondido Que é o espaço Para gerenciamento de cabos Tem muito espaço aqui Para você gerenciar cabos Note Eu coloquei a fonte aqui De 750 watts Ainda tem 3 dedos Espaço aqui Nesse compartimento de baixo E agora eu quero fazer Uma explicação Para você entender uma coisa Tem muito gabinete Que tem a cover Que é só aquela tampa Para você esconder a fonte E os fios ali Não é o caso Do gabinete da Rio Toro Olhando aqui Pela parte de trás Você vai entender direitinho Eu tenho um compartimento Separado Para os HDs de 3,5 Para a fonte E um outro compartimento Separado Para a placa-mãe Processador Memória O restante do PC Então são duas áreas Completamente separadas aqui A fonte aqui Sobra espaço Para você colocar uma fonte Eu vou deixar a medida Da fonte máxima aí E você tem Uma, duas, três Quatro baias Para colocar HD Nesse sistema Que você puxa Instala o HD Nessa pecinha de plástico Sem parafuso Basta encaixar HD de 3,5 E vem aqui E encaixa de novo Numa delas Veio aqui Uma caixinha Escrita o Rio Toro Onde você encontra Os acessórios aqui Para montar Todos os parafusos E peças Que você precisa Estão aqui Incluindo Forca-gato E tudo mais Deixa eu colocar aqui De volta A baia Bem interessante O sistema Que fizeram Para um, dois, três Quatro HDs De 3,5 E você pode Salar aqui também HD ou SSD Daqueles de 2,5 polegadas Do tamanho de notebook Do jeito que eu estou mostrando Para você ver no vídeo E ainda tem Uma, duas, três Quatro baias Aqui Para SSD Basta você apertar O clipe aqui Puxar E instalar o seu SSD Nessa peça E colocar aqui de volta Olha que interessante Bem prático Bem diferente Eu particularmente Achei um charme Muito legal O jeito de instalar SSD Nesse gabinete Da Rio Turo E agora mais um charme Ele tem uma canaleta Aqui ó Para você organizar Os cabos E já vem com essa fita Olha que legal Aqui as fitinhas Para você prender Aqui vai vir A porta USB 3.0 USB 2.0 Que vem lá na frente Áudio E os cabos Para você ligar No painel frontal Do gabinete Então você organiza Todos os cabos Aqui de uma maneira Bem tranquila Bem simples Já vem a controladora Aqui para você ligar As fãs E eu já usei Essa controladora Para os três fãs Essas Lá da parte de cima Então você tem Muito espaço Aqui para o gerenciamento De cabos E um excelente Fluxo de ar Nesse compartimento Separado para a fonte Do restante das peças Eu particularmente Achei bem legal Aqui O jeito que a reutora Separou esse compartimento Desse E o espaço Para organizar fios Aqui Tudo bem pensado Aqui No momento de montar O gabinete Deixa eu colocar A tampa aqui de volta Falando aqui Da parte de cima Agora Olha que interessante Eu tenho aqui O botão Liga e desliga Controlar a cor E o efeito O brilho O modo Conector aqui Para você ligar Fone de ouvido E microfone Portas USB 3.0 E 2.0 Botão reset E ainda você tem acesso Aqui a parte Das fãs Aqui Com aquele filtro De poeira Bem interessante Aí Com todo efeito RGB Bom pessoal Então está aí Mais uma opção De gabinete No Brasil Bem interessante Para você Comprar Um gabinete Que tem uma excelente Construção Não é aquele gabinete Molengão Super firme Full tower Ou seja Para montar Qualquer projeto Tem espaço De sobra Para gerenciamento De cabos Um dos gabinetes Que tem Na minha opinião O melhor sistema De ventilação Aí com essa frente Em malha Aqui para puxar O ar frio De fora Já acompanha Duas fãs De 140mm Mais uma Na parte de trás De 120mm Para fazer um excelente Fluxo de ar Eu aí como gosto Da máquina Mais fria possível Ainda instalei Mais três Na parte de cima Mais três fãs Já comprei o kit Gabinete Fã Tudo da Reutor O meu cliente Gostou bastante Do gabinete Ele veio aqui No final de semana Dar uma olhada Em casa Enquanto eu termino De montar a máquina E teve uma grata Surpresa aí Quando a gente Vê a qualidade De construção Nos detalhes Tudo certinho Bonitinho É uma excelente Opção de gabinete Aí para você Montar um PC Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Não esquece de Largar aquele joinha Se inscrever no canal Quem não é inscrito Ativar as notificações E até a próxima ProfessorRamos.com Montando mais um PC Gamer E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto